Música No vídeo anterior, imediatamente anterior, que já baixará aqui, vocês que não assistiram, assistam, quem assistiu quiser conferir, assista de novo. Eu afirmei que há vários focos no Brasil, vários campos, vamos aqui entre aspas a palavra laboratórios, que treinam, que adestram verdadeiros embestados, analfabetos políticos, fanáticos, que se inclinam para a direita no espectro político-ideológico, favorecendo os interesses da classe dominante, que depois persegue esses mesmos setores ignorantes, fanáticos, fundamentalistas, excludentes, preconceituosos. E um desses setores que vem se destacando, e a gente precisa prestar atenção nesse setor, é o das igrejas, principalmente ditas igrejas evangélicas. Eu digo ditas, porque há igrejas evangélicas sérias, e eu me permitirei nominar algumas aqui, não fecharei a lista. Como, por exemplo, a ISLB, Igreja Evangélica e Confissão Luterana, no Brasil, que é uma igreja séria, que não marcha por esses caminhos que mencionarei aqui. A Igreja Presbiteriana Unida, que é também uma igreja séria, comprometida socialmente. Alguns setores ainda sobraram da Igreja Metodista, que também se perverteu bastante, que se comprometem, especialmente os metodistas continuantes, que se comprometem com coisa séria, com a justiça social, com a cidadania, com a paz, com os direitos humanos, etc. Mas há igrejas evangélicas aí, que são verdadeiras atrocidades, e que a gente um dia teria que investigar e abrir essas malas pretas. No campo eleitoral, no campo político, elas fazem tudo o que não deveriam fazer. O que elas deveriam fazer? Elas deveriam realmente tratar de política do ponto de vista da justiça social, da participação dos seus crentes, seus membros e seus membros, na construção de uma sociedade justa, conforme os parâmetros do próprio reino pregado por Jesus. Elas deveriam enriquecer a consciência de cidadania, dos seus membros, no sentido de que eles se tornassem comprometidos com a sua cidade, com o seu país, com a sua pátria, com o desenvolvimento nacional, desenvolvimento social. Mas não. Elas fazem política da pior espécie. E mencionarei precisamente a questão de Jair Messias Bolsonaro. O seu Jair Bolsonaro, que foi tomar banho lá no Rio Jordão, apretesse fazer um batizado por imersão, aí conduzido, digamos assim, por um fantoche, fazendo um fantoche, fazendo um teatro, pelo pastor Everaldo Estruppo. Eu digo Estruppo porque ele é analfabeto, apesar de rico, e não sabe dizer estupro. O pastor Estruppo, mergulhou lá, o Jair Bolsonaro no Rio Jordão, que certamente, supersticiosamente, sem entender o que significa o Rio Jordão, na tradição bíblica, na tradição do Novo Testamento, o simbolismo do Rio Jordão, supersticiosamente, achou que ia sair dali, já um Messias salvador do Brasil, para dar jus ao seu nome, e se tornar realmente um salvador do Brasil. E eu acho estranho que algumas igrejas evangélicas digam que ele é católico, quando ele foi batizado por um pastor Estruppo. Estranho isso, né? Mas o seu Jair Bolsonaro, foi convidado por algumas igrejas evangélicas, e quem anunciou isso, foi esse site conservador, propagandista da direita, Gospel Prime, que andou fazendo propaganda aí, contra o presidente Evo Morales, jogando pastores contra ele, fazendo teatro nas ruas, pastores se jogando de gêneos, contra o presidente, foram derrotados esses pastores. Pois esse site Gospel Prime, ele mesmo mostra, Jair Messias Bolsonaro, indo a igrejas evangélicas, e recebendo apoio de pastores, pastores donos dessas igrejas. Sim, porque na verdade, como diz um intelectual, muitos desses pastores são verdadeiros coronéis da religião, coronéis da fé, fé entre aspas. Eles são donos das igrejas, eles são donos dos seus redis, das suas ovelhas, aí sim, ovelhas mesmo, que baixam a cabeça para os seus coronéis, que têm título de pastores, que ofereceram apoio para o Jair Bolsonaro. Ora, não tem nada a ver com as igrejas dos outros, não tem nada a ver também com as outras religiões, nada a ver. Agora, quando igrejas convidam um pré-candidato ao presidente da república, preconceitoso, que incentiva o fascismo, que incentiva o ódio, que incentiva, o machismo está sendo até processado pela deputada Maria do Rosário, incentiva o preconceito, o racismo, por exemplo, falou mal dos quilombolas, uma palestra que fez, convidado lá por aquele clubinho lá dos hebreus, da hebraica do Rio de Janeiro, foi lá, ele foi aplaudido pelos fanáticos fundamentalistas judeus de lá, da hebraica do Rio de Janeiro, ele disse que os quilombolas não servem para nada, nem para reproduzir préstam. Este é o homem que está sendo convidado, anti-homofóbico, que diz que vai perseguir os homossexuais, anti-direitos trabalhistas, diz que vai acabar com os sindicatos, porque não respeita os trabalhadores, como digo no vídeo anterior, vocês podem rever, então, quando as igrejas convidam esta figura, estão se alinhando a essa figura, e dizem que a apoiarão na campanha eleitoral, estão se alinhando, estão se tornando como é Jair Bolsonaro. fundamentalistas, fascistas, racistas, machistas, homofóbicas. E o que será que elas querem em troca, em que será que elas querem levar do Jair Bolsonaro? Que tipo de agrado elas querem levar? Sim, porque em outros lugares do país, essas igrejas evangélicas dizem que elas são donas dos mandatos, os mandatos dos vereadores, elas dizem que, dos vereadores que elas dizem que elegem, os mandatos não são do partido, os partidos nem da Câmara, nem do povo, é delas. Assim, deputados estaduais, assim, deputados federais, assim como eles sonham ter um presidente da república, assim como serão donos também do presidente que elas elegerem, elas praticam o crime do antilaicismo do Estado. Elas querem um Estado teocrático, e o Estado teocrático sempre foi inimigo da justiça social, sempre foi inimigo do povo, sempre tendeu ao que é de pior na história, em termos de assassinato, em termos de tribunais de exceção, em termos de injustiças profundas contra os humildes, contra os que não têm defesa. É isso que essas igrejas querem, é isso que elas estão fazendo por aí. E quem me conta disso são evangélicos dessas igrejas que não concordam com essa forma de agir dessas igrejas. Fechadas, donas dos mandatos, o povo já não tem mais direito, quer dizer, o quilombola lá do município não ganha nunca as eleições, porque as igrejas evangélicas se juntam para ganhar o mandato, o dízimo do vereador, o dízimo do prefeito, o dízimo dos secretários da prefeitura, se tornarem donas do dinheiro que é do povo. E quem sabe lá dos funcionários, dos vereadores, dos deputados e tal. Então, isso é injusto, com isso eu tenho a ver, todos nós temos a ver. Isso não é uma decisão privada, pessoal, das igrejas. Isso é invasão, invasão, é intervenção da área pública, da área política, social do país. Isso é uma intervenção indevida, isso é uma intervenção que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o cristianismo e não tem nada a ver com a Constituição Federal. É coisa para a gente pensar. Quem é membro dessas igrejas tem que tomar uma posição. Se fecharem com essa posição, declarem que são favoráveis a esse tipo de projeto político representado pelo seu Jair Bolsonaro, Messias Bolsonaro afogado do Rio Jordão. Tem que pensar se concordam com isso. Se concordam tem que assumir essa posição publicamente, porque os seus coronéis, donos de igreja estão assumindo essas posições. Quem diz isso é o site conservador dessas igrejas, suspeito até que seja do seu Marco Feliciano, o ex-namorado do ator pornô Alexandre Frota dito por ele. Tudo isso nós temos que investigar. É por isso que certos países não admitem que as igrejas se metam no campo político, porque esse tipo de coisa realmente não tem nada a ver com justiça social, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com fé, se ela tem interesse e interesse muito feio e promíscuo no meio de tudo isso. Abraços críticos e fraternos! e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto